Sim, se não for, ouvir ele só amare, aliás, se isso acontecer, se não for, ouvir ele só amare, aliás, se não for, ouvir ele só amare, aliás, se não for, se não for, ouvir ele só amare, aliás, se não for, ouvir ele só amare, aliás, se não for, quando a solidão entrar, olhe pro lado, olhe pro lado, eu estarei por lá.